Mas seria legal se ganhasse uma Copa do Neymar, o menino Neymar. Ah, eu, o Brasil tem 230 milhões de habitantes que eu não perdi, mas pô, e o povo brasileiro? Eu não moro com o povo. Eu não moro, e o povo erra. Todo mundo fala, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo, mentira. Porque se a voz do povo foi a voz de Deus, porque quando foi crucificar Jesus, falou, solta Jesus ou barrabás? O povo falou, solta barrabás, crucifica Jesus. Agora, o Neymar... O povo erra também. Erra, erra. Ó, o Hitler, o Hitler foi eleito na Alemanha, mandou matar a galera. A gente tá perguntando aqui, eu acho que o Neymar... Jogando, ele joga demais. Jogando, ele, pra mim, ele só é depois do Zico. Ele é o seu segundo, né? É Belé, Zico e Neymar. Ele jogou mais que o Ronaldo, mais que o Romário. Porque eu vejo futebol, o Mampeta também vê dessa forma. Eu acho que ele quer estar no trio, viu? Não, não. Não, a gente, assim, o que eu vou falar assim, por exemplo, eu joguei com o Edilson no Flamengo, no Corinthians, no Vitória. E jogamos contra. E na seleção. E na seleção, jogamos contra também. Era pau? Contra? O Edilson, pra mim, jogou muito mais que o Edmundo. Eu concordo também. O Edilson no Flamengo tinha, era uma supervalorizada, mas pegar a carreira mesmo, com seleção, conquista de títulos, tudo. E jogado junto, foi no campeão brasileiro junto. O Edilson, o Edilson, ele pode até contar mais. Conta aquela história do Maracanã e reinauguração do Maracanã. O que você fez lá com o Gabriel Pensador e com o Naldo. Com o Naldo. Com o Naldo. Ah, sim, cara. Nós fomos jogar a reinauguração do Maracanã antes da Copa do Mundo. Reinauguração do Maracanã. Reinauguração. Os caras só esqueceram de convidar o Zico. O Maracanã. O Maracanã novo, né? Amigo de Ronaldo contra amigo de Bebeto. Esqueceram de chamar o Zico. Só isso. Aí, meu, tinha 34 jogadores pra cada lado. Nossa, imagina o vestiário como era que tava. O vestiário um, o vestiário dois. Pra formar o time. Tipo assim, o time de branca contra o time de vermelho. É, time de branca contra o time de vermelho. Amigo de Bebeto contra amigo de Ronaldo. Aí começaram a armar os times, né? Aí, pô, Edilson, cê vai jogar. Teve briga por camisa? Não. Pô, imagina. É só ele, é isso que ele vai contar. É isso que eu vou contar. Aí teve o... Aí vai pra onde, vai jogar aonde. Aí o Ronaldo falou, não, bota o Capetinha do meu lado. Capetinha tá bem pra caralho, não sei o que. Põe o Capetinha do meu lado, não sei o que. Aí vem pro... Aí Bebeto chegou e falou, pô, Edilson, tô querendo você aqui. O Ronaldo pediu pra você jogar lá. Aí eu falei, hum, ele não tá querendo eu porra nenhuma no time dele. Vou lá pro time do Ronaldo. Começa assim, sabe? Começa assim. Agora falou, queria, mas o Ronaldo não quer mais. Aí disse, ó, vou me escalar logo. Antes que nego... Daqui a pouco eu sobro, viu? Aí cheguei no vestiário do Ronaldo, né? Porque tava todo mundo em uma sala. Aí cada um ia pro vestiário. Aí fui pro vestiário do Ronaldo. Quando eu cheguei lá, as camisas tudo... Tudo lá no... Pendurada. Pendurada, não sei o que. Eu falei, hum, vou dar mole porra nenhuma. Cheguei na camisa número 10, peguei e vesti. Fui logo, peguei a 10. E o Zico tava no seu time? Eu lá queria saber que tava. O Zico, os caras não... O Ronaldo e o Bandeiro, esqueceram e a organização de convidar o Zico. Ah, ele não foi? Ele não foi. O Zico tava no Ceará. Ele não foi. O Zico. Aí eu falei assim mesmo, pô, o Zico não tá aqui. Então a 10 é minha. O Zico tivesse, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, peguei a camisa no meu 10 e vesti. Vestiu, irmão. Ninguém tira mais. Quem vai tirar? Aí o Djalminha ficou com ciúme. Aí o Djalminha falou, ô Ronaldo. Por que Deus pegou a 10? Aí eu ouvi, eu falei, ô Djalminha, pegue logo a sua 8, qualquer número aí, porque você não foi 10 em lugar nenhum. Eu nunca. Só foi 18 no Lacorunha. Foi o 10 no Palmeiras, depois que eu saí, pegue logo sua camisa, senão nem jogar cê vai. Vai ficar no banco. Caralho. Aí o Djalminha falou, ô Ronaldo, o Capetinha tá falando aqui, ó, pegou a 10. O Ronaldo falou, deixa o Capetinha, que eu pego em paz. Deixa ele quieto. Não quero brigar com ele, não. Só que quando Edilson pega a 10, o Djalminha questionou, aí o Naldo tava fazendo show. Lá em cima. Aí tem um amigo do Ronaldo, que é o Cacá, não Cacá, outro Cacá, que também foi jogador, falou, Edilson, ó, já que você pegou a 10, o Naldo vai jogar 5 minutos e depois você entra no lugar do Naldo. O Edilson falou, como é que é? Você é banco do Naldo? O Naldo tá lá, o Naldo tá cantando, eu peguei o microfone. Já pensou? Reinauguração do Maracanã. Tá Edilson, Djalminha, Ronaldo Fenômeno, Bebeto. Primeiro gol do Naldo aqui no Maracanã. O do Gabriel pensando, não. Não, não, aí enjeitou o Edilson. Aí não, eu falei assim mesmo, ó, mano, deixa eu te falar. Fale pro Naldo que eu vou cantar 5 minutos no lugar dele também. Ele quer jogar no meu lugar, já que ele vai jogar 5 minutos no meu lugar. No palco eu não me intrometi. Não, no palco eu não me intrometi. Se ele deixou eu cantar 5 minutos no lugar dele, eu deixei ele jogar 5 minutos no meu lugar. Tá resolvendo, resolvendo, Edilson ficou no banco, mas o Naldo jogou 5 minutos, o Naldo saiu, o Edilson entrou. O jogo eu ouvi, eu ouvi o mundo todo, principalmente na TV. O Edilson faz o gol, o Edilson vai fazer o gol. Não sei se foi pro meu gol, o Edilson fez o gol e foi lá no banco. Pegou no saco e falou aqui pro Naldo, aqui pra vocês tudo. Caralho, mano. Isso tem filmado? Meu Deus. Tem filmado? Eu falei assim, esse cara é louco, velho. Eu fiz o gol, eu dei pra trás, fiz assim, ó. Aí todo mundo, eu. Que foda, mano, que foda.